Fala pessoal, aqui é o Ilha do canal Ferroviando Estou aqui em Raiz da Serra, Vila e Omirim Estou de cima do pontilhão aqui Mostrando pra vocês como é que está a ferrovia Provavelmente deve ter sido a supervia que botou esses Dois tocos ali Pra algum maquinista, algum autolinho, o que for Vindo ali pra cá, né E não poder passar, por quê? Logo aqui na frente É onde tem a ponte que caiu ali Como tem um vídeo aqui, já mostrei aí Tá tudo jogado aí, mas estão recuperando a via Aí estou aqui na Cima do pontilhão aqui Mostrando aí o pessoal do canal, aí curte aí Pra ver como é que está ficando Aqui estou bem alto Aqui é o ramal Vila e Omirim, Raiz da Serra Aí pessoal Quantos anos tem esse pontilhão aqui Muito tempo Um tempão Aí, como é que está a linha aí Valeu meu pessoal Abração aí Tem uma cancela aqui Tem a outra ali Valeu, valeu Tchau Tchau Tchau